E agora em abril se comemora há 520 anos do descobrimento do Brasil. E sobre esta data existe uma curiosidade. Uma das frases mais famosas de Perovaz de Caminha não foi dita por ele. Que frase é essa e que isso tem a ver com a nossa agricultura? É o que a gente confere agora na coluna do pesquisador e chefe-geral da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda. Neste final de abril estamos comemorando 520 anos do descobrimento do Brasil. E sobre esse evento existem 14 documentos de época históricos. Mas o mais importante deles, sem dúvida, é a carta de Perovaz de Caminha. Uma verdadeira certidão de nascimento do Brasil, muito circunstanciada, é quase um livrinho. Pois bem, essa carta é relevante para a agricultura brasileira e frequentemente atribui-se a Perovaz de Caminha uma frase que ele nunca falou. E quem atribui isso a ele nunca leu essa carta, provavelmente. Segundo essas pessoas, Perovaz de Caminha teria dito Nesta terra, em se plantando, tudo dá. E essa frase é vista como uma maldição sobre a agricultura brasileira porque dá a ideia que o solo é fértil, não é necessário trabalhar, basta jogar semente no chão e colher os frutos. Viver assim, tipo o jeca tatu, não é? Ou que não é preciso inovação nem tecnologia da agricultura. Existe gente que até insulta o Perovaz de Caminha em palestras e em eventos do agro. Deveriam ler a carta de Perovaz de Caminha. Ele não fala nada disso. Ele diz o seguinte, que nesta terra as águas são muitas, infindas, em tal maneira graciosa que, querendo aproveitar, dá-se-á nela tudo por bem das águas que tem. Por bem das águas que tem. Ou seja, ele elogia a abundância das águas. A importância das águas para o futuro da agricultura brasileira. Ele não fala nada de terra. Eu acho que 520 anos depois, está na hora de parar com essas injustiças e acusações sobre um homem que pereceu, morreu assassinado na Índia, oito meses depois e deixou esse legado. A carta do descobrimento.